Os times menores, né, que com grandes deslocamentos, Série C, Série D, podem sofrer. Chute do Hernandes de longe! Caiu o goleiro Fábio, a bola saiu! O Fábio tá chamando a atenção da defesa, você viu que foi driblado o Everton Ribeiro, chute do Hernandes, a bola quicou na frente do Fábio e saiu. Primeira boa chance do jogo do Atlético Goianiense. Vinícius Araújo, Maik, vem o cruzamento, bola pra área, tentou tirar o Márcio. E o Márcio acabou trombando com o próprio companheiro, hein? Acabou trombando, tá caído o goleiro da equipe do Atlético Goianiense, o jogo prossegue, a batida do Diego Souza! Gol! Do Cruzeiro! Na marca de 10 minutos do primeiro tempo! Diego Souza manda pro gol, abre o placar, o Márcio se chocou com o Arthur um pouco antes, chegou a ficar no chão, tentou se levantar, não conseguiu fazer a defesa, bola dentro do gol, é disso que estão reclamando os jogadores do Atlético Goianiense. Veja só, olha lá o choque do Arthur com o Márcio, aí o Márcio desabou, ficou caído dentro da grande área. A jogada prosseguiu e o Márcio tá lá, ó, caído, ó. Depois ele tenta se levantar, o Diego Souza bate, bola no canto e o Cruzeiro faz 1 a 0 em cima do Atlético Goianiense. Dois detalhes, na hora que o Márcio ficou no chão, o jogador do Atlético Goianiense levantou o braço e avisou o Arthur, tava de frente pra ele, ele não parou o jogo. Depois quando essa bola tá entrando na área, aquela imagem lateral da câmera, não dá pra ver melhor. Tem um massagista, já tem um médico massagista do Atlético Goianiense correndo pra dentro da área. E o juiz mandou, aí o Atlético deu uma parada no lance, tinha gente querendo saber o que que tava acontecendo. O Cruzeiro não ouviu o apito, não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol. Agora cabe a reclamação do Atlético Goianiense, porque o juiz deixou a jogada correr com o goleiro no chão, né? E ele viu que o goleiro tava no chão. Tá caído o Márcio, tá sendo atendido ali o Márcio. Faz 1 a 0 o Cruzeiro, gol marcado pelo Diego Souza. Tá tentando se levantar ali o Márcio, tá meio grogue ainda o Márcio. É um dos ídolos do Atlético Goianiense. Recebe ali uma água. Uma jogada curiosa. E o Cruzeiro faz 1 a 0. Vamos tentar ver o lance de novo? O Márcio já tá se levantando, mas vamos tentar ver de novo o lance. As câmeras do Sport TV. Olha lá, a jogada vai lá pro lado direito, onde tá o Mike. Fique de olho lá na pequena área. Olha lá o Márcio, ó. Ele se choca com o Arthur, jogador do Atlético Goianiense. Aí a jogada prossegue. O Márcio tá caído lá dentro da grande área. O massagista tá passando dentro do campo. E aí o Diego Souza bate com o pé direito e o massagista ainda desabou ali atrás do campo. O olhar do Márcio depois de ver a bola na rede. E ele levanta ali pra reclamar. Olha só, ele tava no chão. Aquele momento que ele se levanta pra tentar fazer a defesa. Todos os jogadores do Atlético Goianiense estão ali na pequena área conversando com o árbitro. E ele realmente tomou uma pancada ali perto do olho direito. Olha lá. Tá inchado. Tem ali um hematoma. Parece que tá recuperado, Bob. Quer dizer, tem que ver se não vai inchar, não vai fechar o olho dele. Isso é um problema, né? É como se tivesse tomado um soco ali. Agora, o juiz se enrolou todo. Primeiro, quando ele tava no chão, foi avisado por um jogador do Atlético Goianiense e mandou a jogada seguir. Segundo, entrou um corpo estranho em campo. Entrou, o massagista tava dentro de campo com a jogada rodando. E aí, não pode. A jogada tem que parar. Olha lá. Com a chuteira, o Arthur acabou atingindo o goleiro. Olha só no detalhe, na lente de aumento. Já inchou, já ficou com aquele visual de boxeadoro o Márcio, o goleiro do Atlético Goianiense. Agora, o Cruzeiro não tem culpa nisso. O Cruzeiro tava concentrado na jogada, viu, seguiu na jogada. O árbitro não apitou, não parou o lance e o Cruzeiro foi lá e fez o gol. O árbitro, ele olha pro meio campo. Não sei se ele teve a oportunidade de ver que o Márcio tava caído no início da jogada. É, mas aí tem muita gente olhando, né? Tem um jogador do Atlético Goianiense que olha e levanta o braço e avisa pra ele lá que o goleiro Márcio tá caído. O árbitro assistente, bandeirinha lá do outro lado, tava olhando pra dentro da área. Tem muita gente mostrando isso aí que poderia tá ajudando. Olha aí, ele levou a pancada, caiu, foi pro chão, a jogada segue. E o detalhe é o massagista entrando. Olha lá, ele entra dentro de campo. E aí é o seguinte, tá na regra. Atribuições do árbitro. A jogada já prossegue. Boa jogada com o Pipico. Recebeu, tirou do Dedé. Bateu firme pra fora. Outro chute forte. A bola passando perto da trave. Olha lá, como ele recebe. Limpou pra bater. O Fábio caiu. E a bola acabou saindo pela linha de fundo. Esporte vê o canal campeão. Parte pra cima. Entrega pro Egídio. Vinícius Araújo tá na área. O Luan também. A bola escapou do Vinícius Araújo. Tocou atrás. Diego Souza arriscou. Márcio defendeu. Pegou de primeira. Pegou bonito o Diego Souza. E o Márcio conseguiu espalmar. Salvando o Atlético Goianiense de tomar o segundo gol. Vai pra cobrança da falta o Souza. Bate firme na bola. Ela viajou. Desvio. Gol! Vinícius Araújo do Cruzeiro. Subiu e subiu muito pra meter a cabeça na bola. Cobrança do Souza. Bola milimétrica. Olha como subiu com estilo o garoto Vinícius Araújo. Veio da base. É uma das grandes promessas do Cruzeiro. Tá fazendo o primeiro jogo dele na Copa do Brasil. E subiu muito, muito. Mostrou muita impulsão. Cabeçada certeira. E o Cruzeiro amplia. Dois para o Cruzeiro. Zero para o Atlético Goianiense. Não só a impulsão, mas o movimento da cabeçada perfeito. Movimento calculado. Super bem feito. Muito mais alto do que o zagueiro. A bola foi muito bem colocada pelo Souza. E o Vinícius, que é uma das promessas desse time, é uma aposta do Marcelo Oliveira. Um garoto que tem muita personalidade pra jogar. Fez um lindo gol. Cruzeiro na cobrança de falta com o Heberton Ribeiro. Desvio de cabeça. Gol! Do Cruzeiro! Na bola levantada pelo Heberton Ribeiro, subiu o Dedé pra resvalar e mandar pro gol. O Cruzeiro faz 3 a 0 no primeiro tempo. Dedé, 1,93m, resvalou na bola quando o Márcio foi. Já era tarde. Já tava balançando a rede. Mais um gol do Cruzeiro. Bateu o Egídio. Olha aí o Dedé. Na marca do pênalti, mandando a bola pro gol. Sport TV, o canal campeão. Brama 0, sem álcool e gostosa como cerveja. O Cruzeiro do Dedé tá sobrando. Tá fazendo 3 a 0 no primeiro tempo. Boa esticada lá no lado esquerdo com o Luan. Vinícius Araújo já correu pra área. Mas só tem ele lá. Então o Luan toca um pouco mais atrás. O Egídio. Vem o cruzamento. Vinícius Araújo tenta se antecipar. Heberton Ribeiro! Gol do Cruzeiro! Everton Ribeiro marca o quarto gol do jogo. Comemora com a torcida. O Vinícius Araújo tentou alcançar. Foi lá dividir a bola com o Márcio. Olha a posição legal do Vinícius Araújo. A bola passa pelos dois. E o Everton Ribeiro liso, liso, limpo, limpo dentro da área. Toca pro gol vazio. 4 para o Cruzeiro. 0 para o Atlético Goianiense. Goleada cruzeirense do Mineirão. Everton Ribeiro também deixa o dele. Um gol pra cada um. O defesor do Atlético tentou sair. Tentou achar ali uma posição de impedimento. O Vinícius tava muito bem colocado. O tempo certinho. Condição. Tranquilo. E aí na sobra apareceu o Everton pra fazer o gol. O Atlético batido dentro de campo. Esse placar aí praticamente define as coisas. É o torcedor do Cruzeiro matando as saudades do Mineirão. O Ábito vai aplicar o cartão. Cartão ali pro Bruno Rodrigo. E é vermelho, hein? Vermelho direto pro Bruno Rodrigo. Ele adiantou a bola na tentativa de parar a jogada. Fez uma falta mais dura. E é expulso. O jogo que tava tranquilo, tranquilo pro Cruzeiro. Olha lá a chegada do Bruno Rodrigo. Em cima do João Paulo. Falta pra cartão vermelho. Carlinho. No tornozelo. Perdeu o tempo da bola. A bola já não tava ali. A bola tava até sob domínio do Bruno Rodrigo. Do João Paulo. E ele foi no tornozelo. Mas extremamente perigoso. Acertou o juiz a expulsar o Bruno Rodrigo. E o René Simões ia fazer uma substituição. Já deu uma segurada. Ou fez. Não, não, não fez não, Bob. Ele ia botar o Pipico, né? É, o Pituca, né? Pituca. Camisa 15. Ele ia botar um outro volante. E sairia o João Paulo, né? Agora vamos ver. Ele pediu pra segurar um pouquinho. Vamos ver. Robston. Toma a bola o Egídio. E vai pra cima. Leva pro pé esquerdo. Bateu firme. Gol! Egídio! Num bonito gol para o Cruzeiro. Egídio tomou a bola. Confiou no bom e preciso chute que tem. E mandou a bola na gaveta. É o quinto gol do Cruzeiro. Cruzeiro mesmo com um jogador a menos. Com 10 em campo. Amplia o placar. E gol do Egídio em 5 para o Cruzeiro. 0 para o Atlético Goianiense. Foi um golaço. E valeu pela força do Egídio. Que tá lá na frente. O time tá avançado. Tem um jogador a menos dentro de campo. Vai tentar tomar a bola lá. Porque as costas estão desguarnecidas. Ele tomou a bola. Teve confiança. E bateu uma muito. Uma muito bem.